Aí! Vamos, pai! Caralho! Olha que partiu! Faz o biquinho, Adi! Tô esperando! Uuuuh! Tudo bom que biquinho! Faz o biquinho agora! Faz o biquinho agora! Tá funcionando! Eu ia mudar! Pronto! Cadê os outros? Pode avançar o biquinho, ó! Vai ligar o biquinho! Tá funcionando, adiante, tá? Olha minha filha! Deixa lá, ela vai ligar! Cadê a maelinha? Cadê a maelinha? Cadê a maelinha? Cadê a maelinha? Huah! Crieca! Amém. Obrigada. 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 Vamos lá. 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 Procura a... Vamos cantar parabéns já. Vamos lá. 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 Vamos lá.